Os trabalhos tiveram início no fim de semana e vão ter sequência hoje. O tráfego deve ser interrompido por alguns momentos por causa do transporte das vigas. Após o transporte e o içamento, o trânsito é liberado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, está trabalhando para concretar o primeiro vão elevado na ponte. A estrutura já possui dois vãos com vigas instaladas e o departamento prepara para colocar mais uma na cabeceira sul. A antiga estrutura foi removida em novembro do ano passado para a construção de uma nova. Após finalizada, ela vai ter 341 metros de comprimento por 12 de largura, com duas faixas de rolagem e acostamento. O fluxo vai ser na direção sul-norte da rodovia.